Vou abrir aqui, pronto. Presidente, boa tarde a todos os líderes, todos os deputados. O PTB vota sim pela admissibilidade, ressaltando o trabalho do relator Hugo e dizendo que essa casa já fez esse papel de aprovar a PEC da guerra, já deveríamos ter aprovado lá no Senado. Enfim, o PTB vota sim.